Ovelha Negra do Spa É um prazer tê-los de volta, senhores e senhoras no Tandasque Espero que as férias de um ano com o rei da Suécia tenha sido um luxo Ai, que maravilha Passaporte, por favor Ótimo vocês terem vindo da avenida Serrua Principal Ah, isso é um passe de ônibus e desta cidade mesmo É, mas é do outro lado da cidade Só os ultra-ricos e famosos têm permissão para entrar no Spa Europeu da senhorita Aida Lux Você não combina com os ricos e famosos, senhor pica-pau Senhorita Lux, minha chefe chegou Gente, olha se não é a melhor amiga do pica-pau Vou me dar bem aí Puxa, está lindíssima hoje, minha patroa Pode ser que sim E como vai o seu querido Fifo, hein, bilhão bilhão Fifo, não morda o porteiro Ele pode lhe passar raiva Ah, é um pica-pau Puxa empurrar o vaso Fifo, querido O que está fazendo? Meu vaso de Luxemburgo Seu incompetente Eu vou descontar do seu salário Agora volte ao trabalho Não é uma beleza quando os perdedores vencem? Ai, descanso e calmaria Aí vou eu Ah, o que eu estava precisando Uma massagem relaxante Oh, está Aquele colchão de penas ambulante Ah, é Viu um pica-pau deste tamaninho assim E bastante sem vergonha Um pica-pau? Não, não vi não Mas estou vendo um pescoçudo E estou olhando para ele Vamos lá, rapaz Vamos ver aqui como é que vou fazer É, justamente o que eu pensava Você está muito mal Ah, mas eu Agora fecha os olhos E vamos a uma massagem no coco E agora com esse creminho aqui Você vai relaxar Vejo cada grupo Muscular trabalhar junto Feito uma equipe de pesca de bacalhau na Noruega Ah, obrigado Vai querer voltar logo Até mais Mamãe já volta Quem foi o responsável por isso? Você, seu folgado O que andam fazendo o dia todo? Teve aulas de equilíbrio E ainda faz isso? Ah, banho de lama é relaxante Como eu pensava Ah, peguei você, pica-pau Mas, hein? Eu tenho que convencer esse porteiro De que eu não estou aqui Com licença, mas por acaso vi um pica-pau Nestas redondezas? Não, por quê? Sempre confiei na gentileza dos treinadores Alguém pode me ajudar? Este disfarce não vai colar Mas isso vai Moções tropicais Agora vou pegar você Massagem facial com papaya Opa Eu ainda não acabei a massagem Nada mal Mas precisa ir ao forno Com licença Você viu meu porteiro desaparecido? Ah, coitadinha É tão difícil achar bons empregados Hoje em dia, não é? É, eu que o diga Ele acabou com todos os meus vasos caríssimos Não se preocupe, senhorita Eu acabo de chegar de Bali-Bali E adoraria lhe dar este lindo presente Como prova de minha gratidão Por manter a ralé fora deste spa Gostou? Ah, senhor pica-pau O senhor tem muito bom gosto Vá nos ver mês que vem em Saint-Tropez E depois em Monte Carlo Os figos e a lama de lá São incomparáveis Oh, e seja gentil Traga fifo E mande chamar a limusine Oba Monte Carlo Limusine Ouviu o que ela disse? Agora virei granfino Pronta pra decorar Que meteorito assustador É a terceira vez que eu vejo este mês Eu vou chamá-lo de Winiteoro Posição Azumite 30.1 a 12 graus em escorpião Eu queria ser astronauta Para ver as estrelas de pertinho Se eu achar Devolvo ao centro de lançamento espacial Nossa Essa pode ser minha grande chance Não, está enganado É fusão nuclear Espera A chave Philips É isso Com licença Eu sou Winnie Pica-Pau Isso aqui é seu Sim, o meu satélite monitor de meteoro Ele protege a Terra Má sinal Nossa Não é um meteoro gelado gigante azul Vindo dentro da Terra, Apareceu? Onde? Se for, estamos fritos A Terra acabará Eu preciso de uma equipe espacial Talvez eu possa... Experimentar não faz mal Ah, meu astronauta Mas acabei de chamar Como veio tão rápido Via fax e e-mail Vambora Mas professor, eu... Ah, depressa Agora eu preciso deter aquele meteoro Uau Frente Uau Uau Espere, você é amadora Uau Aprendo rápido, eu não uso muito oxigênio e só tem a mim. Então, mãos à obra! Solte-me agora! Sim, senhor! Não, assim não! Professor, a gravidade é zero! Temos que tirar o satélite dali rápido! Weedy, energize meu jato! Pai, essa é a minha grande chance de dar um gigantesco um passo para todos os pica-fãos! Sei que está aí! Essas crianças de hoje... Rápido! Tá bom, é, talvez... Três! Muita pressão! Magnetize a fuselagem! Pra me reconduzir à nave! Assim, professor? Ai, não! Desculpa, professor! Eu me confundi! Isso é mau sinal! Essa não! Esses amadores! Que não! Temos de devolver o satélite à órbita! Ouça com atenção! Eles são todo ouvidos! Quer dizer, não literalmente, é claro que eu tenho patas também, um belo bico! Calada! Calada! Ative o braço robô! Ativando o braço robô! Devagar! 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 Isso é muito fácil! O que eu fiz pra merecer isso? Cuidado, devagar! Cuidado, devagar! Trabalhar no espaço é mais difícil do que eu pensei, professor! Ai, não! O quê? Eu não vejo mais nada! É um meteor gelado gigante azul! Se for, precisamos detê-lo! O raio tratou? Não! O raio mortal? Não! Tire meu capacete! Está tudo sob controle, professor! Ah, bom! Talvez nem tudo, né? Eu queria ser lembrado como aquele que salvou a Terra! Mas sou eu quem vai destruí-la com uma... Uma... Galinha gelada gigante! Ah! Não será lembrado por isto, professor! É o cisne gelado gigante! Oh! Precisamos de algo bem grande, bem poderoso, pra destruir a ave estelar! Mini-tearo! Posição azimuth 30.1 a 12 graus em escorpião! Isso aí! O quê? Vai sair? Vai pra onde? Como eu sempre digo, professor! Na dúvida, improvise! Ok! Preparei o dinamite para o meteoro! Dinamite? O que está travando? Ah, só esse! Leve gelado gigante! Não vai adiantar, Winnie! Continua no curso, só que agora, pro outro lado da Terra! É, professor! Bem na direção do meu belo Winnie Teoro Perfez! O que é que ele quer dizer? É que juntos disparamos lasers contra o meteoro e... O que está fazendo? Os lasers? Vê! 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 O uso não autorizado de lasers que deteve o meteoro vermelho em rota de colisão com a Terra! Vê! Vê! E que o formato é de um... Pica-pau gigante! Vê! Temos trabalho a fazer! Oh! Não! Espaço! Pica-pau! Perigo! Estou me coçando tudo de novo! Oh, não! Amadores! Passa pra cá a chave do furgão, cara! Sim! É o Super-Alias! Ai, Super-Alias! Oh, Super-Alias! O Aventureiro vence novamente! Quem aí do outro lado quer viver comigo uma perigosa vida de aventuras? Eu! 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 Já providenciei tudo! Notifiquei as autoridades, mexi os pauzinhos e subordei empregados! Só para criar uma aventura! Pra mim! Basta me enviar cem pratas para receber a sua Aventura no Pacote! Mas eu já enviei! Ora! Se já enviou, veja na sua caixa de correio! Por quê? A Aventura chegou! Bom! Pacote do Super-Alias! Grande demais para ser entregue! Favor! Passar no Escritório Central nos Correios! Puxa vida! A Aventura vai começar! Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richards Para o pica-paca! Maravilha! É pra mim! Oba! Oba! Lá fui eu! Lindo penteado! Bom! No Regulamento 47, parágrafo 8, diz claramente! No balcão o cliente não sobe! Ih! Tior, eu só quero o meu pacote, ó! Normas são normas, pica-pau! Não as inventei, apenas obedeço! Ai! Ah! São as normas! Queira obedecer! Ai! Gastando selos? Desobedeceu outra ordem! Ah, diga! A senhora é a funcionária do mês? Ah, que gentileza! Deixa eu ver se pego a boleta pra você! É... Trouxe a boleta? Eu! Eu! Ai, que groga! Eu esqueci, ora! As normas da empresa são muito rígidas quanto a falta de boleta! Nossa! Norma 84, ao parágrafo 2, diz que clientes sem a boleta devem pegar um número e esperar na fila! Até que um funcionário da empresa, no caso eu, chame o número e verifique a identidade! Ai, a norma 48B! Não toque no livro de normas! Pegue o número e espere, como todo mundo! Puxa amiga! Número 1! Número 2! Presente! Número 3! Bem aqui! Número 3! Posso retirar o pacote? Sim! Viu como tudo funciona bem quando seguimos as normas? Agora, espere da fila dos pacotes! Fechado! Atrás da linha vermelha, senhor! Ah! Esse pica-pau! Oi? Eu te peguei com a mão na botija, pica-pau! Não! Ah! Ah! Um... Abrelo. Fechado. Caixa de correio. Ora, quem diria? Uma entrada secreta! Ah, droga, tenho de empilhar as caixas a toda hora, violou as normas do código 525, passando por trás do meu balcão. Bota o dedinho aqui pra eu dar um nhó. Próxima parada, bora, bora! Bora, bora. Selo insuficiente. Chega pra lá. Não tão rápido, infrator. Nenhum infrator vai burlar as normas na minha frente. Ah é? Quer ver? Fica pau. Puxa, não posso esperar pra viver minha aventura. Saia daí, ou entrego tanta tralha na sua casa que parecerá um depósito de lixo. Uniforme de marinheiro? Ah, pica pau, vou te pegar. Mas antes, eu sei o que o Super Elhas faria numa situação dessas. Ah, pica pau. Saia daí! Não vou te machucar. Inspetor-geral, o que faz aqui? Inspeção de rotina? O regulamento 39 diz claramente. Os funcionários devem obedecer ordens superiores a toda hora. Sim, senhor coordenador-geral. Fique atrás daquela linha amarela até eu mandar sair. Preparar. Apontar. Arrume a caixa. Celeche as cartas. Ponte os selos. Apel. Apel o telefone. Aqui na fatura. Alô? Ah, eu me sigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.